Olá, eu sou a Joana Aves e escolho o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável nº 3, saúde e qualidade, portendo continuar a acompanhar o tratamento de doenças mentais, reforçar a sua prevenção e promover a saúde mental e o bem-estar. Olá, eu sou a Cristian e o meu ADS é o ADS4, promover uma educação de qualidade para todos e pratico todos os dias no meu trabalho na MyFolix, onde incentivamos os jovens a ter uma participação cílica mais ativa, uma participação mais exclusiva. Olá, eu sou a Erika e escolhi o ADS nº 2, produção e consumo sustentável. Cumprimento-me a ajudar o planeta, doando as roupas que já não utilizo, dando uma nova vida às que estão paradas no meu armário e comprar ou mesmo trocar em lojas de segunda mão. Eu faço a minha parte, faz a tua também. Para ajudar a proteger a vida marinha, eu tenho adotado já há uns anos para cá um regime de alimentação maioritariamente vegan. Ao fazer isto, estou a contribuir para o término da superpesca e da pesca não sustentável. Olá, o meu nome é Andrei, eu tenho 18 anos e hoje venho a falar sobre o décimo objetivo de desenvolvimento sustentável, que é reduzir desigualdades. No mundo em que a desigualdade é um dos problemas mais presentes do que nunca, este objetivo é, meu querido, na medida que a igualdade é um princípio necessário para o bem-estar pessoal e social de todos os seres humanos. Assim sendo, o que eu faço para ajudar no desenvolvimento desse objetivo é ser voluntária em bairros sociais, que é para contribuir à inclusão de todas as pessoas na sociedade. Isso deixa-me extremamente feliz, porque além de estar a contribuir para uma pequena parte da mudança, eu estou a ajudar os jovens a terem mais oportunidades, a terem os mesmos direitos e a ajudar a escolher os caminhos que eles querem fazer, independentemente das diferenças. Olá, eu sou a Francisca. E no meio dos 17 Objetivos de Envolvimento Sustentável, escolho dois ODSs. O ODS 12, Produção e Consumo Sustentável, e o 14, Proteger a Vida Marinha. Isto porquê? Porque se complementam e fazem parte do meu dia-a-dia, faço a reciclagem devidamente em minha casa e quando vou passear nas praias, servir plástico nos areais, sou a primeira a apanhar e pôr-me no devido lugar. Faça a diferença também e vamos todos juntos trabalhar para um mundo mais sustentável. Obrigada.